Eu vou matar você com as minhas próprias mãos. Isso é o que nós vamos ver, Capitão. Caso que você é um negro, e não é melhor que nenhum outro negro. Vou lhe furar, preto maldito. Eu vou fazer tuas timas, está no chão, preto maldito. Eu sei com quem estou lidando. Eu estou a fazer tuas filhas com a minha primeira vez. Eu sou de que prova comigo, Capitão. Eu estou a fazer esta minha própria vida. Eu sou de que sei que se é o filho. Eu sou de que não mora a minha própria própria. Eu vou ficar você. Eu sou de que nós somos procurados. Mas você não valeu. Eu acho que agora eu não valeu. Eu sou de que você acha. Eu não valeu, eu sou de que a tua própria vida, eu não ganho. Tchau, tchau. 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 Tchau.